E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Quem não me conhece, eu sou o Cadu Hidalgo e você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, você vai aprender mais sobre como analisar o gráfico, você vai aprender mais como fazer as suas negociações de forma tranquila, entender a movimentação do gráfico de uma forma lógica, com entendimento, trazendo disciplina em todas as técnicas da análise gráfica que você pode utilizar. Então você vai aprender como operar um suporte de extência, como analisar um suporte de extência, como analisar uma tendência, como operar uma tendência, aplicando um padrão de vela na região ou não, depende da análise que você fizer e daquilo que o gráfico te mostrar. Então nós estamos hoje em OTC, mercado de OTC, vamos abrir aqui os ativos, vamos ver como eles estão trabalhando. Aqui está no digital, ontem eu estava trabalhando no digital, deixa eu ver binárias, binárias, digital. Vamos começar no digital então, está pagando um pouco melhor. Vamos ver os movimentos que o gráfico me apresenta aqui. O gráfico chega naquela região, não vejo nada de interessante aqui, o gráfico ainda fazendo movimentação, não tem nada tão claro no movimento. Que possa pensar em uma movimentação lógica do gráfico, o gráfico querendo fazer aqui uma pequena correção na região, mas tem espaço ainda para movimentação, né? É, está bem travada aqui essa movimentação, essa região aqui não dá a possibilidade nem de compra nem de venda. Opa, agora ele já está me dando uma luz aqui de compra nessa região. Recomprei, preço explodiu, foi para cima, isso demonstra o que? Muita volatilidade na região do gráfico. Ó, vou mostrar para você aqui, a intenção era comprar aqui, próximo a essa região. Ele vem um pouquinho abaixo, eu acho que eu vou comprar novamente ele aqui, eu ainda tenho uns segundos, vou aguardar. Porque aí se ele subir, eu pego já três taxas na movimentação. O que ele vai subir, eu sei que ele vai subir, agora a ideia é o seguinte, ele vai pegar as três taxas minhas ou apenas duas? Se ele pegar três taxas, ótimo, né? Já estou com meio caminho andado, a gente pode conversar mais, a gente pode bater mais papo em relação... Inclusive ontem, o pessoal gostou muito a respeito da aula de ontem, que eu subi aqui no YouTube, muitas pessoas falaram... Professor, fala mais, precisamos ter mais mentalidade e tal. Então vamos ver se hoje ainda dá tempo da gente conversar sobre isso. Tá lá, ó, entrada perfeita, né? Para quem está no treinamento já entende o porquê dessa entrada, a região é simples, né? O que o gráfico fez aqui? Ele consolidou na região, consolidou na região. O que eu preciso fazer de movimento? Movimento em relação à consolidação dentro do suporte que ele me apresenta. Eu acho que aqui não tem erro nenhum, né? Não tem uma dinâmica assim que fala assim, nossa, o Cadu vai mostrar um negócio da entrada dele aqui de outro mundo. Não, é técnica pura, é aguardar o movimento, é aguardar o gráfico fazer o movimento, é aguardar o gráfico desenhar para você a possibilidade de entrada. Ele assim fez, desenhou o movimento, eu vou lá e faço a minha entrada. Não ia fazer com três taxas, mas como essa primeira entrada saiu aqui em cima, ela veio aqui em cima, eu entrei com duas taxas exatamente onde eu queria e essas regiões do gráfico assim, com muito pavio, justamente no fechamento, faz com que às vezes você aperte o botão e o preço seja jogado na região acima ou abaixo por causa da volatilidade. Isso é normal, tá gente? Isso é em binárias, em fórex, é qualquer mercado. Tem gente que fala, ah, binárias, a plataforma está me roubando. Vai fazer isso no índice que você vai ver. No índice, se você aperta o botão aqui, depende do movimento, joga lá em cima. No fórex também, tá? Então, pare de colocar culpa nas coisas ou pessoas e vai aprender como é que se faz. Entrada perfeita, simples, objetiva. Quando você vai estudar os gráficos, você precisa também estudar os padrões, abertura, fechamento, tá? Os padrões de candle, inclusive sobre padrões de candle, acho que eu não falei, né? Tem um e-book aqui, ó, inteiramente grátis que eu deixo para vocês. São 36 páginas para você estudar a respeito dos padrões que eu mais aplico no dia a dia. Cadu, tem mais padrões que esse? É óbvio, tem centenas de padrões, mas eu utilizo mais esses padrões. Você pode fazer o download, para fazer o download é simples, ó, é só ir aqui no meu canal do YouTube. No meu canal do YouTube, além de ter os links abaixo de cada videoaula, você pode ver aqui, ó, no canto superior direito, você tem todos os links aqui, ó, link de acesso ao treinamento direto comigo, com acesso para a vida toda, tira dúvidas direto comigo, está com 60% de desconto. Você tem aqui, ó, o meu Instagram, você tem aqui o Telegram, onde você vai baixar, e você tem aqui o meu WhatsApp, tá bom? Então, é só entrar lá, baixar, fazer o seu download. Entra aqui, ó, você vai ver as mensagens fixadas aqui, você vai ver aqui, ó, o e-book para você fazer o download, ó, abre, tem os links do download, você vai ver os alunos aqui, como o John, por exemplo, ó, que está falando aqui que perdeu muito dinheiro com charlatões na internet, mas hoje, é, graças a Deus, encontrei você, agora estou colhendo meus frutos. Olha que coisa linda, ó, o John operando, você vai ver aqui o Murilo, as aulas que eu subo para o YouTube, o Sandro, o Jonathan, é, o Wanderson, aqui o Alessandro ao batendo meta, o Rivanildo e todo mundo aí. Então, entra aí, baixa seu e-book, estude alguns padrões de vela para você entender o movimento, para você entender a forma correta de operar um suporte de resistência, a forma correta de você operar tendência, a forma correta de você se desenvolver como um trader, sabendo o que está fazendo, utilizando uma mentalidade objetiva e clara no seu trade, né? Como eu estava falando, ontem eu subi uma aula sobre mentalidade, falei um pouco sobre esse assunto e o pessoal gostou demais. Então, vamos ver aqui, se eu não estiver muito alongado na aula, nas questões técnicas aqui da aula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre mentalidade, segura um pouquinho aí, nós vamos escrever um pouco na tela, tá? Então, a primeira entradinha aqui, quem está no treinamento já sabe exatamente o porquê da entrada, expliquei para vocês, tem um suporte aqui nessa região, preço chegou na região, fiz compra no suporte, tranquilo, gráfico continua trabalhando novamente, já pegou três taxas aqui, já praticamente poderia parar por aqui hoje, né? Mas vamos fazer mais análise, vamos analisar o gráfico, que é para isso que a gente está aqui, né? Para trazer conhecimento para vocês. Então, digital, euro SD nós operamos, euro JPY, vamos lá. Euro JPY, olha o estouro dessa vela. Cadu, essa vela aqui, ela é uma vela de exaustão? Pode ser? Pode ser uma vela de exaustão. Por que que eu não sei se é uma vela de exaustão? Porque eu não tenho volume financeiro. Cadu, mas mesmo assim você entrou? Sim, porque o que que eu faço? Eu abro o gráfico e eu vejo o que no gráfico? Eu vejo setores, ó. Então, eu vejo setores de canal. Canal aqui, Canal aqui, Canal aqui, Esse canal aqui. É, posso trazer um pouquinho aqui. A turma até fala assim, mas qual é a medida do canal que eu faço? Cara, o canal é seu, você faz do jeito que você quiser. O gráfico te mostra as movimentações. Ó, canal, tá? Canal, deixa eu fazer as marcações aqui. Canal, ó. Tudo isso para mim é canal. Então, quando eu abro o gráfico aqui, eu vejo o canal. Tá? Eu vejo o canal. Pronto, tá lá, ó. Perfeito. Por que que essa vela gigante que apareceu aqui pode ser a exaustão do movimento, mesmo eu não tendo o volume? Porque, vou falar novamente para vocês, principalmente quem é do treinamento, que sabe, para eu ver movimentos de exaustão, absorção do preço, nas regiões de suporte e resistência, para eu operar suporte e resistência, ou exaustão ou absorção, eu preciso ter volume. Ah, Cadu, se eu não tenho volume, se eu não tenho volume, você vai ver um movimento como esse. Você vai ver um movimento de força. Sim, movimento de força. Porque vem de acordo, é como se fosse ignição. Qual que é a diferença de um candle de ignição, candle de força de ignição, e um candle de força de fechamento de tendência? O local que ele está, é a região. Então, essa aqui é uma região de fechamento de canal, essa aqui é uma região de início de canal, dentro de um contexto gráfico, simples. Então, por esse movimento, eu já entendo que aqui pode ser uma exaustão. Cadu, mas eu não tenho volume financeiro, então eu não tenho como ter aquele feeling da convicção que aqui é uma exaustão. Só que quando eu abro o gráfico, e você viu abrindo o gráfico, eu começo a fazer o quê? Eu começo a ter a movimentação do gráfico, entendendo a movimentação do preço, entre os canais. Então, eu começo a entender que tem um canal aqui, tem um canal aqui, tem um canal aqui, tem um canal aqui, tem um canal aqui. E aí eu consigo entender, que dentro daquela movimentação, o preço faz a movimentação, e fecha exatamente no fechamento de um canal. Ah, Cadu, ele poderia fechar aqui, eu entraria? Sim. Se ele fizesse esse movimento, eu também entraria? Sim. Agora, se ele fizesse movimentos em meio a esses canais aqui, eu já ficaria fora do trade. Tem movimentos ali que podem segurar o preço? Tem, mas eu ficaria fora do trade. Eu ficaria fora do movimento. Por quê? Porque o movimento precisa ser claro. O movimento do gráfico precisa ser claro. O que você tem que entender? Você tem que entender que quando você for operar os gráficos, você tem que operar o gráfico com a clareza, a melhor clareza, o melhor momento possível para você fazer o movimento. É isso que é ter uma mentalidade, é isso que é saber entender o gráfico. Como aqui. Por que eu fiz esse movimento de exaustão aqui e entrei vendido? Porque eu vi os canais, vi movimento, vi a ignição do movimento, para mim é o fechamento do movimento. Se eu tivesse volume aqui, eu nem tinha feito amplitude do gráfico. Se eu tivesse o volume aqui, eu não teria aberto todo o gráfico para ver. Mas como eu não tinha referência do volume, porque nós estamos em OTC, eu precisei abrir para ver os canais. Pronto. Entendi canal, entendi aqui força de exaustão, resultado de venda na região. Assim como aqui, em Euro SD, regiãozinha simples de operação, fazendo movimento, seguindo tendência, a tendência continua subindo, fazendo aqui mais de 230 dólares aqui, em duas oportunidades no gráfico. Em duas oportunidades no gráfico. Ontem mesmo, como eu estava falando para vocês, que eu trouxe um assunto interessante aqui para a aula, trabalhando OTC e falando sobre mentalidade. E muitas pessoas falam assim, Poxa, Cadu, gostei muito da aula, poderia falar mais sobre isso. Então, vamos aproveitar o sábado e domingo, trazer para você, não só entradas em OTC e mostrar para você que todo conhecimento técnico, todas as técnicas da análise gráfica, você pode operar o suporte e resistência, você pode operar a tendência. Em regiões do gráfico em OTC também, desde que você tenha conhecimento técnico. E também não podemos trabalhar a mentalidade, aproveitar o fim de semana para trabalhar um pouco da mentalidade. Então, aqui, eu vou trazer oito dicas para você ter uma mentalidade de um trader. Bom, pode ser um trader de sucesso aqui, tá? Eu falo de trader, mas é... pode ser um trader de sucesso, um trader de opções binárias, não importa, qualquer tipo de trader. Então, vou deixar aqui mais oito dicas. Ontem nós trabalhamos duas vertentes da mentalidade, né? Aquela pessoa que é abundante e aquela pessoa que é escassa. E hoje eu quero trabalhar com vocês sobre essas oito dicas. Se você não assistiu a aula de ontem, é simples, é só ir no dia de ontem e assistir a aula que você vai entender. Primeiro ponto que você tem que ter como dica de mentalidade para ser um trader de sucesso, não espere. O que é isso, não espere? Resultados imediatos, tá? Tem gente que está no mercado há anos. Tem muita gente que chega para mim aqui há três, quatro, cinco anos no mercado, falando para o senhor nunca consegui aprender, eu não sei se o problema é comigo, se é o material que eu estudei. Aí eu falo assim, a primeira coisa que você tem que fazer é esquecer tudo que você aprendeu e começar de novo, porque você aprendeu de forma errada. Então, não adianta só porque você tem lá cinco anos na frente do mercado que você vai ter resultados imediatos. Calma, tenha paciência, você vai ter que ressignificar sua mente, você vai ter que renovar sua mente. Então, não espere chegar em uma semana que você vai aprender um botãozinho que você vai apertar e do nada você vai começar a ser vitorioso, não. Você vai ter que estudar, você, por exemplo, estou falando para quem vem para o treinamento, você vai ter que passar pelo treinamento, fazer uma revisão no treinamento, você vai começar a deixar de lado aquilo que você aplicava de errado, você vai começar a entender o que você fazia de errado, vai esquecer aquilo que não tem nada a ver com análise gráfica e vai começar a operar de forma técnica. Então, não espere resultados imediatos se você é uma pessoa como essa. Uma pessoa que nunca fez um estudo, nunca fez um treinamento, vem para o treinamento é diferente porque ela vai começar a receber o material de forma correta, o método correto e a aplicação dela, ela não vai precisar esquecer o que ela aprendeu de errado, ela não vai precisar disso, ela vai só aprender a fazer da forma certa. Outra mentalidade é não desista após a primeira falha. você sabe eu tenho inúmeros alunos inúmeros alunos aqui que vivem no mercado por exemplo eu vou citar dois aqui que me vem na mente agora o Hernani as vezes se eles estiverem no chat aqui eles podem até comentar o Hernani o Rafael o Rafael são pessoas assim que chegam na primeira semana e falam assim eu não quero saber disso é complicado para mim eu achei que a análise gráfica não fosse isso parece que eu tenho que me aprofundar muito eu não consigo entender nada por quê? porque as pessoas aprendem a tal da história tocou na linha entrou não sei o que de retração não sei o que análise gráfica não é isso análise gráfica vai te moldar entender padrões de movimentação padrões de região vai te ensinar a lógica de toda a movimentação e razão para você fazer entrada e aí você vai sempre entrar para a próxima vela você vai sempre entrar trabalhando com as tendências e isso precisa de estudo precisa de treino então tem muitas pessoas que começam às vezes a estudar se aprofundar não começa a entender ou vai aplicar não consegue e começa a falhar aí você vai desistir na primeira falha? já pensou se eu tivesse desistido na primeira falha? já pensou se todo mundo que vive do mercado tivesse desistido na primeira falha? né Hernani Rafael aí são exemplos que eu estou dando aqui não fique preso aos erros do passado tem muita gente que chega aqui para o treinamento e fala assim poxa Cadu faz dois anos que eu estudo faz um ano que eu estudo não dá nada certo olha aí tem muita gente que quer contar a história de vida o que que fez o que fez esquece o passado quer estudar quer realmente aprender a ter sucesso nesse mercado quer realmente saber como funciona como deve analisar entrou veio para o treinamento ou começou a estudar aqui as aulas do youtube esquece o que você fez do passado apaga encobre renova sua mente e começa a focar daqui para frente tá estou dando oito dicas para ter uma mentalidade de um trader vencedor tá estou querendo te ajudar nisso aí não tenha medo de correr riscos eu não sei nem contar pessoal quantas pessoas chegaram até mim e falaram assim eu já fiz um treinamento eu já fiz dois já fiz três aí eu tenho medo de fazer outro isso é a mesma coisa tal eu tenho um aluno que já fez oito treinamentos oito aqui é não tá não é mão é não ele já fez oito e aí eu não sei falar meu amigo você só vai saber se realmente você vai aprender se você vai entender se você correr esse risco como é que você vai fazer prova do conhecimento técnico se você não faz prova dele então não tenha medo de correr esses riscos claro que são riscos calculados né são riscos calculados significa significa que você pode é a mesma coisa quando você vai começar a operar se você tem lá o mínimo do valor para colocar na corretora é um risco calculado você está fazendo um gerenciamento dos seus valores então você vai correr o risco de forma calculada tá é não são oito dicas né não deixe que outros influenciem suas emoções eu disse muito ontem sobre isso né sobre a questão das pessoas da escassez que elas ouvem mais as pessoas que estão à sua volta do que o seu próprio eu seu próprio pensamento seu próprio desejo seu próprio sonho imagina hoje se eu tivesse escutado todo mundo que falou algo pra mim e eu não tivesse ido atrás do que eu queria imagina você quantas pessoas falaram algo pra você que num momento te deixou triste de alguma forma mexeu na sua emoção mas você não deixou aquilo se abalar e hoje você dá risada né ou você pensa assim poxa se eu não tivesse insistido eu teria me arrependido então é isso que você quer pra sua vida você quer aprender você quer ser um trader de sucesso não deixe que outros influenciem as suas emoções você tem que estar focado naquilo que você quer sexto sexto ponto não fique triste com o sucesso de outros sabe o que eu vejo gente os valores estão invertidos hoje por exemplo quando eu vejo alguém foi lá e comprou o carro do ano foi lá e comprou uma casa nova eu fico feliz felicidade de ver as pessoas progredindo crescendo agora sabe o que acontece existe um movimento reverso para algumas pessoas às vezes a pessoa por exemplo tem muitas pessoas que falam assim poxa professor eu vejo o senhor entra lá faz dois três trades bate a meta o senhor consegue analisar rápido é um raciocínio rápido eu fico triste porque eu não consigo tira isso da sua cabeça não fique triste com o sucesso de outros cada um tem seu processo cada um tem seu caminho cada um tem seu passo a passo e eu não sou igual a ninguém ninguém é igual a mim as pessoas nos últimos tempos tem a mania de colocar as pessoas sempre na mesma prateleira se ela se decepciona com uma ela acha que todas vão decepcioná-la se ela acha que uma pessoa é assim ela acha que todos são iguais não é assim então torça pelas pessoas fique feliz pelos seus resultados mínimo que sejam e esquece os outros ah eu vi lá o aluno fazendo entradas de cem reais de mil dólares de dez mil dólares eu não consigo cara moça não se apegue a isso faça o seu dentro do seu mundo dentro da sua realidade não fique se apegando a sucesso de outras pessoas não se apegue a esses marketing lixo de mostrar volumes mostrar coisas e você se apega na tristeza por causa disso para com isso isso só vai te derrubar isso é uma mentalidade de gente fracassada tá não perca não perca tempo sentindo pena de si mesmo tempo sentindo pena de si mesmo sabe aquela coisa de nossa eu não aprendo eu sou um bobinho eu sou fracassado eu não consigo sair do lugar só eu que não aprendo isso isso é vitimismo sabe o que o vitimismo te leva a lugar nenhum quando você acordar pela manhã olhar para o espelho olha para o espelho e pensa assim você pode você consegue e você vai fazer só que para isso existe um processo existe um meio para você chegar no final no resultado existe um começo e um meio não é assim simplesmente pronto virei a pessoa que eu quero existe um processo então não perca tempo nesse vitimismo não fica sentindo pena de si mesmo isso não é uma mentalidade de um trader de sucesso entendeu não desperdice por que eu estou falando tudo isso gente para te ajudar tá é para te ajudar no seu crescimento não desperdice energia com coisas que você não controla você já viu às vezes o Cadu aqui quando toma um loss você já viu o Cadu sei lá alterar o meu pensamento sobre o que eu estou fazendo aqui no gráfico eu me abalar você já viu isso não por que porque quando eu tomo um loss aqui no gráfico algo acontece eu sei que é algo que eu não pude controlar o que eu controlo é a minha capacidade técnica de analisar o gráfico se eu fiz tudo que eu podia fazer dentro de toda técnica possível eu consegui realmente é colocar na análise naquilo que eu vi aquilo que eu sei e aí mesmo assim eu vou lá e tomo loss aquilo lá eu não controlei aquilo lá está fora a minha análise então por que que eu vou me desesperar por que que eu vou gastar energia é aí onde muitas pessoas se abalam se frustram e não é assim a mentalidade de um trader de sucesso não desperdice energia com coisas ou com aquilo que você não controla por isso que você não pode deixar que outros influenciem suas emoções por isso que você não pode ficar triste com o sucesso alheio por isso que você não pode ficar sentindo pena perdendo tempo de si mesmo como vitimismo você tem que aprender que você não pode ter medo de correr riscos você não pode ficar preso ao passado e se sentindo uma pessoa que não pode ter sucesso você não pode desistir após a primeira falha você tem que entender que é um processo os resultados acontecem mas nem sempre é da noite para o dia nem sempre é rápido do jeito que você quer vai precisar ter um tempo talvez você vai precisar ter um tempo você está disposto ao processo você está disposto a ter esse tempo então não esperes resultados da noite para o dia não desiste após a primeira falha não fique preso aos erros do passado não tenha medo de correr riscos não deixe que outros influenciem suas emoções não fique triste com o sucesso dos outros não perca tempo sentindo pena de si mesmo e não desperdice energia em relação àquilo que você não controla essas são oito dicas que podem levar você a ser um trader de sucesso porque essas oito dicas são dicas que você tem que se você faz na sua vida se você vive algumas coisas disso aqui você tem que deixar para trás você tem que renovar a vossa mente você tem que mudar sua estrutura de pensamento e você tem que pensar à frente você tem que mudar isso que está aí dentro de você tá bom entendeu compreendeu eu não queria me alongar por isso que aqui eu fiz essa entrada em ouro JPY e também tinha feito essa entrada em ouro SD com três taxas praticamente um 4 a 0 por isso que eu falei para vocês se eu não me alongar muito aqui nas análises nós iríamos conversar um pouco mais porque eu sei também que se o vídeo passa ali de 30 minutos fica muito longo fica chato para vocês sei lá eu penso isso eu não sei inclusive coloca aqui no chat no comentário depois no comentário depois da aula se é chato vídeos longos ou mais curtos eu não sei escreve para mim o que você gosta isso é um feedback que vai me ajudar bastante a entender então hoje é domingo você viu que nesse sábado nesse domingo eu trouxe aqui aulas técnicas para você sobre análise gráfica e ao mesmo tempo falando um pouco de mentalidade por quê? também nós estamos entrando na última semana do mês essa última semana do mês requer mais atenção no gráfico requer questões técnicas requer entendimento requer muito mais análise do que apertar botão então que você tenha uma mentalidade de trader de sucesso reflita sobre essas coisas que eu falei reflita sobre os assuntos que eu falei para que você aos poucos vá entendendo esse processo de como ser um trader de sucesso como saber analisar o gráfico como saber interpretar o gráfico como interpretar o gráfico da maneira correta como saber ler o gráfico para você saber como operar um suporte e resistência e operar uma tendência ou seja para você entender como aplicar as técnicas da análise gráfica de forma correta com padrão de vela sem padrão de vela depende daquilo que o gráfico te oferece naquele dia tá bom eu espero estar ajudando vocês eu espero ter ajudado vocês não saia daqui sem se inscrever no canal você que realmente quer mudar você quer aprender como funciona você quer analisar de forma correta o gráfico quer acelerar os seus conhecimentos e parar de perder dinheiro para o mercado parar de errar parar de perder você viu ali no começo o John eu li ali o John falou que perdia dinheiro porque acreditava em pessoas que não ensinavam nada só que hoje tudo mudou então tudo mudou você pode mudar você pode dar aquela guinada na sua vida como diria o filósofo dar aquela guinada na sua vida e mudar fazer a metanoia mudar converter se você está no caminho que só erra você pode converter isso e ir para o caminho daqueles que realmente sabem como analisar o gráfico daqueles que realmente tem uma mentalidade de trader de sucesso que sabe como aplicar as técnicas sabe como lidar com o mercado e sabe como ser consistente tá bom? não saia do canal sem se inscrever não saia do canal sem deixar o seu like não saia do canal sem deixar o seu comentário ative o sino de notificações que você tenha uma ótima semana vamos iniciar ela hoje é domingo uma ótima semana iniciando aqui e eu te vejo amanhã numa próxima aula num próximo trade fica com Deus fui um 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 Legenda Adriana Zanotto